1980, 1990 Uma época da hora que eu tinha um pessoal de sangue, família Mas hoje eu tenho aqui, não é de sangue Me tiraram a paz, quebraram a trégua Transformaram nossa vida em um campo de guerra Me tiraram a paz, quebraram a trégua Transformaram nossa vida em um campo de guerra Sabemos de tudo e não sabemos de nada Eu não usei na vila, paradas É ponto de encontro da rapa local Onde exibem os seus artigos, seus veículos são os maiores É ponto de encontro da rapa local Onde exibem os seus artigos, seus veículos são os maiores Com muito dinheiro no bolso, pode treinar Ganhado na lei, no mundo criminoso Na quebrada é assim, o H maior A lei tem que ser rígida e não tem dó Mas vem o pai, filho, vem o Nero Nascido e criado na vila Progresso, zona leste, parre de Itaquera Na favela da Piloso, os manos me esperam Vila Cinha, Peituroso, Jardim Rosário Cobro Cidade Nova, Coroçado, Interoperário São uma família só Somos considerados Somos considerados São sete da noite, tem que levar a mina no colé Sou bem visto na vila Ando sempre certo, alguém tá tocando em casa Eu, camarada, vinha me dizer Ô Daniel, ó Acabaram de matar um parceirinho seu ali na rua de trás, irmão, ó É desse jeito, foda, foda Saiu com a cabeça ali, desceu na favela Não demora muito pra saber quem era o porco esticado no chão Na esquina da viela Com um monte de criança passando por cima Era o mano Luciano, Luciano O mais novo traficante que a polícia revela Sua mãe ali gritando sem saber o que aconteceu Não entendia nada Mataram o filho seu Era o filho único Eu fiquei só Meu Deus, tenha pena, meu Deus, tenha dó São umas palavras de uma mãe desesperada Que teve seu único filho morto com várias rajadas Mas quem se envolve com essa porra dessa casa é sempre assim Assina o seu próprio óbito contra seu fim No sábado de manhã na quadra de basquete eu ouço comentar E a cena se repete No sábado de manhã na quadra de basquete eu ouço comentar E a cena se repete E dessa vez do lado oposto Os mano onde sossegado hoje são bichos soltos Frente o ozenho, opala parada, agitação, tumulto, todo mundo armado Mas o nosso assinado já era meu sábado, acabou minha festa Treita é esse termínio, guerra fria é o que me resta A profecia cumpriu, a cena se repetiu E um saldo de cinco mortos na perizuil Me tiraram a paz, quebraram a trégua Transformaram nossa vila num campo de guerra Me tiraram a paz, quebraram a terra Transformaram nossa vila num campo de guerra É foda, por que que isso tem que acontecer? Pra arrumar inimigos, basta tá no poder Porque eu tô muito louco, eu tô saindo fora Muitos inimigos envolvidos, zona de perigo Não quero que minha mãe chore Tanta coisa boa que tenho para apreciar Uma ideia sadia, mulheres, basquete Samba ao vivo no bar Sou pesado no terraço, São Miguel Mulher, o que não falta pra levar pro motel Na Vila Verde também tem outra festa Na Avenida São Paulo, grande quermestre Sexta-feira, um dia formal Reunião na borracharia do Novinho, vamos pro Radial Eu, Brantinho, Cláudia e Naldinho, a gente faz a festa Zona Leste é tudo nosso, zoeira é nosso nome Custição, é nosso negócio Nós somos pobre e preto, sim, mas com orgulho Fazemos a nossa parte, procuramos melhorar o nosso mundo Nosso mundo Toc, 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 eu tô chegando em casa A curtição foi da hora, é alta madrugada E a coroinha vem me receber assustada e me diz Filho, ontem foram várias rajadas Já sei, a polícia tá na quebrada Obviamente, tive essas mães desesperadas Um dia segundo, a notícia chega à tona Marca de bala pra todos lados, esses holtários guardados Fizeram da minha fila uma verdadeira zona Então não dá pra aturar, não posso fazer vista Se grossa, viram meus irmãos, se foder, se atrolar nessas costas Quebraram a trégua, transformaram nossa vila num campo de guerra Me tiraram a paz, quebraram a trégua, transformaram nossa vila num campo de guerra Vi um moleque assustado correndo na favela Mas sou feliz porque eu também faço parte dela E o playboy forgado sorrindo na janela Aqui quem fala é mais um sorriso